Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana e esse canal fala de baralho cigano e eu faço tiragem de baralho cigano toda segunda-feira às 21 horas. E no vídeo de hoje eu vou fazer aí um conselho para a sua semana, fazer um tipo o conselhão da semana, né? Você pode assim fazer uma pergunta e pensar, mentalizar uma pergunta, escolher algum dos três decks ou só pedir um conselho aí para a sua semana. Opção número 1, opção número 2 ou opção número 3. Você pensa numa questão ou um conselho para a sua semana e escolhe. Lembrando que é uma consulta genérica e coletiva, tá? E aí você precisa assim filtrar o que se encaixa e o que não se encaixa aí na sua questão. Vamos aí para quem optou, né? Para quem escolheu a opção número 1, tá bom? Eu vou embaralhar. Você pensa aí na sua questão ou se você não tiver pergunta nenhuma, é só um conselho aí para a sua semana. Eu vou tirar só uma cartinha, tá? Vamos tirar a cartinha. É essa. Vamos ver o que sai. Aqui. Ah, essa pedrinha aqui, né? Vamos ver o que sai. Sai então a carta número 28, né? A carta do príncipe ou a carta do homem. Lembrando que quando a gente fala dessa carta, a gente vai falar de estereotipo masculino, assim como a gente fala de estereotipo feminino quando sai a carta da mulher, tá? Então, no estereotipo feminino ou masculino, né? Dependendo aí de como você é. Essa carta, independente de você for homem ou mulher, como conselho, ela significa que você precisa usar mais a sua razão, né? Nessa semana, ser mais objetivo, ser mais focado no que você quer e assumir na sua vida, assumir uma postura mais definida, mais prática, mais centrada e você começar assim, sabe quando você precisa assumir as suas responsabilidades, quando você precisa assumir as rédeas da sua vida? Afinal, você que precisa saber o que é melhor para você, você precisa definir alguns objetivos, você precisa sim tomar decisões, precisa sim, sabe? Pensar melhor nas suas questões aí de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais racional, usar a razão e isso vai te ajudar muito nessa semana e com relação a sua pergunta só significa que sim, mas ela depende da sua atitude. Você que faz as coisas serem positivas ou negativas, a sua atitude. Essa carta está significando que você precisa ter uma atitude mais assim focada e mais racional essa semana. Agora vamos aí para quem optou aí pelo número 2, né? Opção número 2. Eu vou embaralhar e eu vou tirar uma cartinha para vocês. Cortar e vou tirar uma cartinha. Bom, vamos ver. Para quem escolheu a opção número 2, sai a carta número 3, a carta do navio. Essa carta significa que algumas mudanças, elas são necessárias e muitas vezes nós precisamos nos adaptar à maré, né? Precisamos adaptar algumas situações. Não temos o controle de tudo, não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Algumas situações mudam, algumas situações mudam e a gente precisa se adaptar. Essa carta também significa para semana uma viagem ou alguma situação que você vai fazer essa semana. Você está planejando viajar, é uma ótima semana para isso, tá? Para você viajar, para você sair. Também uma boa semana para você rever algumas situações que você quer mudar na sua vida. E aí você precisa pensar o que eu quero mudar na minha vida, o que eu preciso mudar na minha vida para que eu consiga atingir os meus objetivos, para que eu consiga alcançar o que eu quero. Essa carta significa que nem sempre as coisas precisam ser sempre iguais. A gente precisa mudar algumas coisas, a gente precisa mudar. Nós estamos em constante evolução e aprendizado aqui. Então, alguma situação na sua vida precisa mudar, mudanças precisam ser feitas e talvez essa semana seja uma semana para você refletir sobre isso. Agora vamos ver aí para quem escolheu a opção número 3, tá? Você pensa na sua questão ou um conselho para quem escolheu a opção número 3, tá? Eu vou tirar aí... Uhum, uhum, uhum... Olha só que legal! Saiu a cartinha... A cartinha número 13, tá? A cartinha da criança. E o que significa? A casa da criança, para sua questão, ela não responde nem sim nem não, porque a casa da criança é uma carta que fala muito do momento presente, de você vivenciar o hoje, o agora e o momento. Então, não é o momento para você ficar aí pensando no que vai acontecer ou deixar de acontecer. Ela fala para você curtir o momento, viver o dia de hoje, um dia de cada vez, sabe? Quando fala que a gente precisa viver um dia de cada vez, que você não tem que ficar fazendo tantos planos, que você não tem que, ai, vai dar certo, não vai dar, não. Não se preocupa com isso, não. Vivencia, se diverte, sai, passeia. Se você fez alguma pergunta relacionada com fertilidade, só nesse caso aqui, ela pode significar que existe sim uma criança no seu caminho. A carta da criança, ela de modo geral, ela não responde nem sim nem não para a sua questão. Ela só diz que algo ainda está amadurecendo, algo ainda está no início e não é o momento aí para tomar nenhuma decisão, e sim aguardar aí os próximos, né, os próximos acontecimentos para você definir alguma situação. De modo geral, está dizendo para você curtir o momento e curtir o dia de hoje. Estou arrumando algumas coisas aqui. E gratidão, tá, por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e aguarda aí os próximos vídeos em que eu vou estar falando das cartinhas. E não esquece, aproveita o momento, aproveita o dia, se divirta e viva gratidão! E ativa o sininho das notificações, e ativa o sininho das notificações.